Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Aí você vai abrir janela de boca, você está sem respawn, mano, para bangar já. Aí os caras matam cego, tá ligado? Porque os caras são bons. Aí eu vou beber uma água. Abri a porta, abri a porta. Morreu? Calma, vaza, vaza, esquece o meu, esquece o meu agora aqui. Tá zoado. Tico, volta aqui, volta aqui, Tico. Você está de colete, meu? Tá de colete, meu? Me dá essa eagle aí, meu, dá essa eagle aí, meu. Aqui, meu, que eu sou eleito, mano. Você é louco, mano. Pega a M4 ali, Tico, me dá eagle, meu. Me dá eagle, meu. Você está em choque, meu. Esse é o eleito, mano. Ó, está aqui, está aqui entrando. Ah, tá. Você para de travar aqui. Ó lá, ó, ó, ó lá, ó. Fala a boca, mas eu caguei. Vamos falar que eu caguei, tá ligado? Vamos falar que eu caguei, mas na real eu não caguei, velho. Fala a boca, fala a boca. Nossa senhora. Eu nunca vi isso acontecer antes da minha vida, velho. Por que que isso aconteceu? Mandei até um direct pra ele. Vamos ver se ele me responde. Pô, Thiago, vai tomar no seu pé. Você vai ver isso até quando? Olha aí, bem toda a tela do meu celular. Isso. Voltei. Oh, boy, você é meu, você se lembra? Voltei. Oh, dear, boy, eu quero te seguir. Oh, boy, eu quero te... Vocês sabem que são vocês que fazem isso, né? Vocês criaram. Vocês criaram isso, chat. Ataca ele, Lara. Volta mais veloz. É da Flores, da Smith Welsons lá. Lara, vamos vindo. Nota 8 pra Lara. Eu nem quero olhar pra Gambor. A gente... Pit stop rápido. Opa! Opa! Aquele lá morreu. Aquele ali foi no olho, mano. Aquele ali foi no olho. Joguei da pista, mandei embora, velho. Oh, é isso. Tipão e IBS. Pera, pera, pera. Tem que estar nesse canto. Tá caçado. Vem julgado. Vem, velho. Gote demais. Olha só. Nossa senhora. Nossa senhora. Lidos, velho. Que isso? Já começa com... Mano do céu. Já começa com menos dois aí, ó. Gosto de ninguém tacando bola em você, não é, Leito? Não. Você gosta? Então matei. Dá nada. Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Ela vem no médio. Tá acabando o pneu. Ela vem, mano. Se acabar o pneu, vai acabar o pneu. Vem, Gambor. Morde ele, Gambor. Morde ele, Gambor. É o sexto lugar pra Gambor. Vem, Gambor. Vem, Gambor. Vem de ultrapassagem, Gambor. Gambor passa mais um. É o quinto lugar para Gambor. Acabou a gasolina da Gambor, velho. Quinto e nono lugar. É isso. É isso, brasileirinha. É isso. Com duas ultrapassagens, sem gasolina, sem pneu. Ah, Gambor chega, velho. Tá aqui no meio. Vou bangar. Throwing a flashback. Banana aqui. No meio. Smok. Tog one. Tog one. Ele did. Ele wallbangs straight in. E walked in stand enough to finish the job. He's got to tag another one. Chewing from the hip. Carrigan tags up Brolin. Three are hiding behind the sandbags. Golden needs a fresh mag for the re-peak. Imagine if Carrigan got another one. Holding down Banana. Some close quarters orfing. He's contributed to three. This is actually sick from Carrigan. Will they check the sandbags again? Knowing he's probably fallen back at this stage. Surely they get it. Fire a shot now, Carrigan. Just a courtesy check at this point. Make sure it's clear, Brolin. And indeed, he will. Nice shot. He's on for one hell of a round. Not the ace, but he's contributed massively here. I question whether he should have the org, considering voxers available. But I was dead wrong. Carrigan about to get the fuck kill here. It's a beautiful one. That is what it's all about there. One save day, WBP. And then... Que isso, Fallen? Meu Deus! Olha isso! É impossível. É impossível, verdadeiro. Não brinca comigo que você vai fazer isso. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Que isso, Fallen? Agora eu acho que vai Então tá salto É isso? Pronto Então agora apareceu A nossa doação aí Eu decidi que a tribo vai doar 156 mil Que é o número que simboliza O recorde do alambrado Então nada mais justo que isso Eu fico muito feliz De poder saber onde a gente chegou Tá ligado? Saber onde a gente chegou Onde o que a gente construiu O respeito que a gente tem um com o outro Que tá aqui Então é o que eu falo, não é eu que tô doando Somos nós que tamo doando Pra quem me pergunta qual curso de CSGO eu indico Eu indico 100% o Guia Global Mesmo se você já for patente alta Ele irá te ajudar a melhorar ainda mais o seu jogo Por isso clique no link da descrição e confira a qualidade do curso Tamo junto Parece que já faz tanto tempo né Faz uma semana Olha o Yuri Nossa o Yuri Marota Pega o primeiro Deu HS No Fer O Maier também Está com pouca vida O KLG Também está com pouca vida 2x4 Bagunçou o round Se bobear é bom O Fallen enfermo Meu amigo O Fallen vai ter que fazer mágica com a Galhara Aí aparece o Coco Aparece o Coco Aí Fallen Nada Ele pega a primeira kill em cima do Vini Pega a segunda kill Em cima do Cacerato É só o Henrique Ele está de AW Ele mata Que isso Que é outra 5x1 2x2 Tem bastante jogador De pistola Colete 1 ou colete 2 O Henrique pega 2 kills O Art chega Pega mais uma Cai O Fallen Cai o taco Fúria 7 MBR1 Bomba plantada O Maier está avançado Ele vai pegar o Art Ali com a Flash na mão Cacerato Versus Fer Olha este duelo Dona morte Começa bem Como não pegou esse tiro Olha a posição de Yuri Nossa Ele deu HS Que isso Yuri Que isso Yuri Fortíssimo E aí Só sobrou a dona morte 1x5 Está ali Só olhando para baixo Não quer mostrar nada Vem a Flash O Taco se vai O Art pega a primeira kill Vini a segunda Cacerato a terceira Vini a quarta Só sobrou o Fallen E lá se foi Aqui acabou 3x4 Muito difícil Recuperar Acabou na Ada Acabou na Ada Acabou Acabou Agora acabou 3x2 Situação Bomba é deles O Fallen Está ali Próximo De defender O Plant 1x3 Aí o Meier Segura aqui o que precisava A bomba está sendo plantada Não Segura agora aqui Sem mais tempo O Meier Vence 1x3 O Fer está escondido O Fer está escondido Ele está ali na Niube Escondidão O Fer não bota a cara O Meier agora Vai Nossa Molotov nos dois lugares O Fer cai Já sabem que tem o Meier na areia A situação fica delicada Para o Meier Ele morre Ah é dele C4 plantada Situação difícil O Fallen vai O Fallen não vai Está 1x4 Já caiu o taco Caiu o Fallen Vem HE Vem Molotov O Fallen Está vendo o Cacerato Ganhou o round Ganhou o round Ganhou o round O Fallen Ele esperou O cara não ter mais dinheiro Mais tempo De plantar a C4 A Pé Sub-0 brasileiro O Henrique Matofer Cai Para o Meier E aí Deixaram o Yuri sonhar E o Yuri sonha 6 Fúria 4 Mi BR O Cacerato viu E eu falei não viu E aí O Cacerato ganha o duelo Poderia deixar Num 2x2 O que fica É um 1x3 Taquinho contra 3 Difícil velho Ele vai Molotovar a sombra 16 Fúria 14 Mi BR Jogão mano Jogão velho Eu vou deixaruler Quando o Heiko unterschied ele Um Barulho E as Um 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 Um